Alerta máximo para os Estados Unidos da América, monstruída, isso mesmo, que estava como categoria 4, ele evoluiu, ele ganhou potência de uma forma muito rápida, surpreendeu até mesmo a comunidade científica, hoje pela manhã ele era considerado categoria 4, e hoje e agora à tarde ele está como categoria 5, e os ventos ultrapassam os 240 km por hora ou mais, então riscos catastróficos para os Estados Unidos, confiram aqui no canal Olhos no Céu. Olá família Olhos no Céu, boa tarde! Eu peço para deixar o like, para deixar o joinha, para fortalecer nosso vídeo e também o nosso canal, vamos para as informações a respeito do furacão Ida, que está atingindo os Estados Unidos da América, já vou mostrar para vocês diversos vídeos de como está a situação por lá, houve evacuação em massa, ontem, sábado já houve muita evacuação, eu fiz um vídeo sobre isso, botei no canal, e agora o furacão está atingindo o solo americano, então vamos para mais informações, no momento ainda não há informações de vítimas, mas sim danos, então vamos lá! E isso é apenas a chegada dele, tá? O que chama atenção é a frequência de vítimas que estão se formando furacões de categoria 5, é isso que chama atenção. Esse vítima está com qualidade ruim, vamos a esse, aí, muita chuva, muito vento, tudo alagado, parece um estacionamento alagado, é apenas a chegada dele, as fotos mostram o tamanho da criança, ontem eu mostrei muita evacuação, centenas de milhares de moradoras de Lusiana estão sob ordem de evacuação nessa tarde, no caso ontem, um dia atrás, antes da chegada do poderoso furacão Ida, que tocará a terra no domingo à noite, no sudeste de Lusiana, como um furacão potencialmente catastrófico, provavelmente na categoria 4, esse furacão é mais perigoso que a ameaça Lusiana desde Katrina, né, 2005, só que ele ia chegar com categoria 4, mas ele evoluiu para a categoria 5, né, então vemos aqui nos vídeos as pessoas saindo das pressas, vemos aí nos vídeos as câmeras nas rodovias registrando aí um excesso de carros, todo mundo saindo, né, daquela área de Nova Orleans, Lusiana, todo mundo vazando, né, todo mundo correndo, ninguém é bobo, né, ninguém é bobo, e quem ficou está protegido em abrigos, antes de furacão, temos site Alerta Mundial, Ida fica mais forte, atinge proporções potencialmente catastróficas, pode se tornar um furacão categoria 5, temos mais vídeos aqui também, nossa, a gente vai ficar sempre fazendo a cobertura sobre esse furacão, É algo terrível, né, é algo terrível, tá apenas a chegada dele, agora vamos para as informações mais detalhadas, Furacão Ida está se fortalecendo em proporções potencialmente catastróficas, e risco de vida aumenta conforme atinge a costa do Golfo, Lusiana está em estado de emergência, quando a tempestade se aproxima de Nova Orleans, e espera-se que aconteça na tarde de hoje, né, de domingo, Então até amanhã já deve ter muito vídeo aí de catástrofe, infelizmente, no início da manhã de domingo, né, o National Hurricane Center anunciou que Ida havia se tornado um furacão categoria 4, com ventos tentados até 240 km hora, em seu comunicado às sete da manhã, o centro deu um forte senso de urgência em relação a Ida, alertando sobre tempestades com risco de vida, né, aí o Centro Nacional de Furacões alertando, né, pouco antes das oito horas, o Centro Nacional de Furacões relatou que ventos com força de furacões estavam sendo sentidos na costa sudeste da Lusiana, enquanto a tempestade se movia a 160 km de Nova Orleans. Ida está ficando mais forte e pode se tornar uma tempestade categoria 5, de acordo com Jamie Holm, vice-diretor do Centro Nacional de Furacões, disse que Ida ainda pode se intensificar ao se aproximar de Lusiana. Se Ida alcançasse ventos sustentados de 157 MPH ou mais, significa milhas, MPH significa milha, tá, seria considerado furacão de categoria 5, convertendo 157 MPH vezes 1,6, né, convertendo milha para quilômetro, deve dar mais ou menos uns 260 km hora, 270, tá ok? Então é, a criança está bem agressiva, bem agressiva, só um chute que eu dei aí, tá, é muita força, né, ultrapassa aí os 240 km hora, com certeza, então é realmente um monstro, né. Temos o G1 também. Nesse domingo, furacão categoria 4 chegou perto da cidade da Lusiana, com ventos 241 km por hora. Brincadeira. Ele já chegou, já está a 240, meu cálculo foi preciso, hein. 240 km por hora. Caramba. Então, alerta aí, máximo. Quem gostou das informações, não esqueça do joinha, do like. Vamos aí, continuando com as informações, tá ok? Um forte abraço a todos, e até o próximo vídeo. Tchau. E aí